A Digital Privacy and Security Conference regressou à Lusófona do Porto no dia 21 de janeiro, em formato online via Zoom. O orador convidado foi Nicolas Clavos, da Universidade de Patras, na Grécia. Veio falar da rede 5G e das questões de segurança e criptografia, que garantem a confidencialidade e a privacidade dos utilizadores e dos próprios dados. As apresentações de alunos de Engenharia Informática da ULP focaram-se na estimativa dos riscos cibernéticos no sistema financeiro português, nas análises forenses de aplicações móveis, entre outras temáticas. Neste ano atípico, a organização da conferência foi quase a mesma a nível da Comissão Científica. Ou seja, houve um convite feito aos professores e este ano, a salientar que temos pelo menos um professor no espaço canto do mundo, que é muito bom, mostra até onde a gente já vai a esta conferência, que foi praticamente a FEI, e há o processo de revisão normal neste tipo de trabalhos. Aí nesta parte, dentro da normalidade, aliás, a única normalidade foi esta minha. Depois disso, toda uma organização, que também envolve o software no porto, que é fazer online, através da plataforma Zoom, fazer online com os convidados, nos meus saídos, ou nos meus faculdades, ou nas minhas empresas, e também os nossos alunos, em relação aos objetivos, e a participação dos meus alunos. Eu, enquanto professor na área de segurança, é uma mais-valia transmitir os confíos aos alunos, a acessar, não só ao nível do reconhecimento nacional e internacional, mas também com a qualidade, nós vamos aprendendo e vamos melhorando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma